A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê um aumento na produção de grãos no país. Os dados foram divulgados nesta semana. A produção brasileira de grãos do período 2011-2012 deve chegar a 157,8 milhões de toneladas, uma redução de 3,1% em relação à safra anterior. Os números são do sexto levantamento realizado pela Conab, mas na comparação com o último levantamento, houve um aumento de 0,5%, cerca de 744 mil toneladas. O acréscimo se deve à recuperação de parte da lavoura do milho. A soja e o milho, culturas de maior peso na produção, chegam a 83% de toda a safra, com um volume de 130,4 milhões de toneladas. A pesquisa da Conab foi realizada por cerca de 60 técnicos entre os dias 23 e 29 de fevereiro. A pesquisa da Conab foi realizada por cerca de 60 técnicos entre os dias 23 e 29 de fevereiro.